Boa tarde, está no ar pela TV Tone Bahia Notícias, o programa Giro de Notícias. Muitas informações no dia de hoje, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Logo após o intervalo comercial, eu volto com as informações da Bahia e de Pernambuco. Quem sabe, não faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivas. Programa Giro de Notícias. Jornalismo. Em nome da Adel Telecom, Edemilson Barbosa, Portal Abaré, Casa da Rações, o vereador Silvio Romero, Rodelas Bahia, vereador Neguinho da Roça e Gato, ambos de Macururé. Já de volta aqui no estúdio da TV Tone Bahia Notícias, vamos com as primeiras informações de hoje, começando com o Giro de Notícias pelo Estado da Bahia. Programa Giro de Notícias. Rochó, Bahia, reunião para tratar da obra que irá modernizar o mercado municipal. Na manhã desta terça-feira, ontem, 18 de outubro de 2022, foi realizada uma reunião para tratar de assuntos referentes ao início da obra da reforma do mercado municipal ali na cidade de Chorrochó, Bahia. Se fizeram presente, secretário de administração Jefferson Alcobaça, secretário de obras e serviço público Darlan Sertão, engenheiro do município Carol e as pessoas que fazem uso dos boxes. Um novo mercado municipal remoderado e modernizado que irá levar mais conforto para os comerciantes e clientes. A transformação desse espaço irá atrair investimentos, gerar empregos, além de incentivar a nossa cultura. Vale resaltar que tudo isso se deu através do empenho do prefeito Humberto Gomes Ramos e do vice Dilã Oliveira. Hoje a obra já se encontra licitada e dada ordem de serviço. Ressaltou Darlan de Sertão, secretário de obras e serviço público do município de Chorrochó, Bahia. Programa Giro de Notícias Chorrochó, Bahia, Prefeitura Municipal, participou da segunda reunião de planejamento e acompanhamento e acompanhamento do censo demográfico do IBGE 2022. A Prefeitura Municipal de Chorrochó, Bahia, participou na manhã da última terça-feira, 18 de outubro, ano corrente, da segunda reunião de planejamento e acompanhamento do censo demográfico do IBGE 2022. A senhorita Lídia Rodrigues, coordenadora da área regional de Paulo Afonso, Bahia, fez diversas expansões através de slide, comentando ali de como está sendo o processo de coleta e dados do município chorrochóense. Na oportunidade também foram apresentados números gerais da coleta e ferramenta de supervisão e as principais dificuldades do andamento da coleta e também foi estabelecido algumas parcerias, principalmente contando com a colaboração da Prefeitura Municipal de Chorrochó, Bahia. Programa Giro de Notícias. Juazeiro Bahia, Prefeitura fortalece ações e educação para o trânsito. Ao longo do ano, a Prefeitura Municipal de Juazeiro Bahia, por meio da Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte, CSTT, realiza diversas ações que buscam garantir um trânsito mais seguro e as atividades começam pelo público infantil. Através das escolas municipais, com orientações que estimulam no aluno hábitos e comportamento seguro no trânsito, transformando o conhecimento em ação por meio da observação, vivências e situações encontradas no seu cotidiano. Programa Giro de Notícias. Jeremo Abubahia, alunos de escolas públicas participam de ação educativa da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Na última terça-feira, 18 de outubro do ano corrente, uma equipe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF Bahia realizou atividades interativas do projeto Cinema Rodoviário, com os alunos de uma escola municipal de Jeremoab, na Bahia, distante 390 quilômetros de Salvador, conscientizar para preservar vidas. Esse é o propósito do projeto Cinema Rodoviário. Os policiais desenvolveram atividades lúdicas voltadas para a prática de condutas defensivas e de gentileza no trânsito. Programa Giro de Notícias, ao vivo, ao vivasso. Vamos com a última parte do programa, com as informações pelo Estado de Pernambuco. Programa Giro de Notícias. Cabrobó, Pernambuco, vacinou 95% das crianças entre 1 e 4 anos de idade durante a campanha de vacinação contra a poliomielite. Cabrobó, no Pernambuco, tem participado ativamente da campanha de vacinação contra a poliomielite, que durará até o próximo dia 30 de outubro. Ao todo, até o momento, o município cabrobóense, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a vacinação em 95% das crianças entre a faixa etária de 1 a 4 anos de idade. A poliomielite é uma doença contagiosa que, em casos mais graves, pode acarretar na paralisia dos membros inferiores. A vacina é a única forma de prevenir a doença. Por isso, é de suma importância que todas as crianças com menos de 5 anos de idade sejam vacinadas contra a poliomielite. A campanha continua até o dia 31 de outubro e a nossa expectativa é de vacinarmos 100% das crianças contra a poliomielite. Pedimos aos pais e responsáveis que ainda não vacinaram seus filhos que comecem a UBS mais próximo da sua casa para realizarmos a imunização e protegemos nossas crianças contra esta doença tão prejudicial. Contamos com você. Programa Giro de Notícias Petrolina, Pernambuco, Senai oferece 38 bolsas de estudos para cursos técnicos em Petrolina, Pernambuco. As inscrições serão feitas até quinta-feira, 20 de outubro, pela internet. O Senai está oferecendo 320 bolsas de estudos para cursos técnicos em Pernambuco. Já em Petrolina, Sertão, estão disponíveis 38 vagas podem participar do processo seletivo. Pessoas de baixa renda que já concluíram o ensino médio e que obtiveram a lei média superior a 450 pontos nas edições do Enem 2019, 2020 e 2021. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, 20 de outubro, pela internet, através do formulário eletrônico. O preenchimento das vagas será feito a partir das notas dos candidatos, observando-se a quantidade de vagas disponível para cada curso. O programa Giro de Notícias vai ficando por aqui. Eu agradeço ao meu bom Deus por mais um programa. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho